Boa noite a todos, saudação a todos vocês, em especial o nosso amigo Oswald, Caibar Chute. Vamos lá, quarta-feira então teve o sexto encontro de negócio e tendência da panificação, aconteceu lá no Cear, o Santana inclusive presidiu lá e nós estivemos juntos, pode passar, vai passando aí a Maria do Carmo na mesa, aquela maravilha que foi a renovação de conhecimentos, ideias novas na parte de panificação e confeitaria, parabenizar aqui o sindicato dos panificadores, aqui foi um encontro estadual inclusive dos sindicatos. Presidimos aí também com o Zé Luiz e o Roger na quinta-feira audiência pública da LDO e também ontem prestação do primeiro quadrimestre da prefeitura municipal, fundações, gâmara, DAI e assim por diante. Pode passar, dia da bandeira, hoje é o dia da bandeira de Araraquara, dia 19 de novembro nacional, mas foi instituído em 2016. Pode passar. Aí rapidamente também mostrar para vocês o problema do assoreamento da represa, aí nós temos o Ribeirão das Cruzes, o Corre do Cupim, o Marivã, o Tanquinho, aquela região ali do Seu Almidei, pode passar. Então a poluição urbana proveniente dos habitantes de uma cidade que geram efluentes domésticos lançados direto ou indiretamente nos corpos d'água. E agropastoril é a poluição decorrente de atividades ligadas à agricultura e à pecuária, através de defensivos agrícolas, fertilizantes, excrementos de animais, erosão e assim por diante. Pode passar. Essa é uma imagem do Google, na parte da represa mais lá para cima, perto da Chacra Flora, são várias represas ali, pode passar. Aí o Marivã, que vai para a represa também, material sendo carregado em 2006, essa foto. Aí também erosão pelas águas pluviais, foto também de 2006. O mutirão que foi feito lá no Marivã para limpeza com populares, entulho também do lado do Ribeirão das Cruzes, pode passar. O arruamento também que vai sendo rebaixado, conforme vem a enxurrada, vai levando e carreando material, pode passar. Aí erosão, vai abrindo crateras aí. É proibido jogar entulho, como está aí, nós estamos vendo. A prefeitura vem, coloca a terra aí no local, passa um trator, pode passar. Passa o trator, mas a chuva vem, a enxurrada vem, não tem galeria, leva embora. E vai tudo para a represa, pode passar. Aí também, outra rua com erosão já profunda, tudo isso aí, essa lama, quando chega a enxurrada, acaba levando lá para baixo, vai tudo parar lá dentro da represa. Aí é próximo, aí já é a represa aqui embaixo. Foto também de 2006. Aí já é a represa assoreada, cheio de areia, pode passar. Aí a gente praticamente andando em cima da represa, isso aí era tudo água, né, está cheia de areia, estava, né, cheia. Foi feito um desassoreamento, pode passar. Pode passar, tudo dentro da represa, isso aí. Aí uma imagem também de 2006, toda aquela parte do alto lá do Selmy Day, né, ainda não tinha ainda Minha Casa Minha Vida, os bairros novos que saíram. Pode passar. E aí, 2017, a mesma imagem, como fechou a cidade em torno dessa região, principalmente, com novos loteamentos. Pode passar. Aí embaixo, então, em 2006, mais próximo, né, na represa mesmo, pode passar. E agora, em 2017, os loteamentos que saíram, né, estão aí já praticamente fechando toda essa região. E essas setas estão indicando áreas de contenção de chuva. Pode passar. Aí estão, então, as bacias de contenção, que obrigatoriamente o município exige que se construísse. Loteamentos aí, no caso, loteamento fechado, com as bacias de contenção. E na parte de cima, lá para o lado do Selmy Day, então, Minha Casa Minha Vida, pode passar agora a imagem nova. Aí a imagem nova já, totalmente mudado, e com as bacias de contenção lá em cima. Pode passar. Bom, antes de falar do Papa, pode voltar uma, então? Volta uma imagem. Aí. Teve muita polêmica, muita gente dizendo, inclusive, que o fato de ter feito esse loteamento, que carriou material, que entupiu, encheu, assoriou a represa. E é evidente que não é isso que assoriou a represa. Nós vimos aí várias imagens anteriores. Quando não tinha nada aí, tinha plantação ou terra nua, tinha erosões em vários locais. Como tinha, normalmente, a água da rua mesmo, dos loteamentos chácara, por exemplo, chácara flora, isso aí continua até hoje indo embora. Mas o fato de colocar residências, de impermeabilizar a área, de colocar drenagem nessas áreas, e levar para uma bacia de contenção, uma lagoa de contenção, evita, exatamente, de carrear material para o rio. Então, o material vai ficar nessas lagoas, a água vai, sem velocidade, depois, para o rio. Então, essa é uma maneira de preservar os rios. E não... Então, quando se atacou no passado, quando nós mudamos aqui na Câmara, a lei, que aí só era a chácara de 2.500 metros quadrados, toda essa região, e nós mudamos para a área de 200 metros quadrados, que permitiu que se construísse essas... mais de 5.000 casas, residências aí, foi exatamente para resolver o problema de quem não tinha casa, porque ninguém conseguia comprar... Na época, Minha Casa Minha Vida era 5.000, ele comprava um terreno de 200 metros quadrados, ninguém queria vender um terreno de 200 metros quadrados por 5.000 reais. Então, foi uma negociação com o proprietário para que a gente pudesse, então, mudar a lei, e ele acabou entregando boa parte da área que ele tinha para loteamentos e acabou saindo Minha Casa Minha Vida, mas com a preservação de não levar material para o rio, não só lá em cima, como ali embaixo, perto da represa, os loteamentos fechados, que também... Mais um minuto, senhor presidente? O senhor tem direito. Que também contém isso aí. Então, de uma maneira bem rápida, só para ter esse entendimento, porque recentemente teve críticas aí na imprensa, algumas coisas falando, é exatamente ao contrário. Então, para finalizar, então, o Evangelho, o Papa Francisco dizendo, o Evangelho não pode ser anunciado com o poder humano, não pode ser anunciado com o espírito de escalada, de subir. Este não é o Evangelho. Portanto, todos somos chamados a revestirmos de humildade um pelos outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Muito obrigado e uma boa noite.